Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscila Holística e tô trazendo pra vocês as energias para o final de semana. Bora ver como é que vai ser esse final de semana prolongado, né? Porque é sexta, é sábado, domingo, segunda e terça-feira aqui pra São Paulo, né? Nos outros estados, não, mas aqui dia 25 é aniversário de São Paulo, então vamos ver como é que vai ser essa energia pra vocês prolongado e pra vocês é o normal, tá? É apenas o final de semana. Lembrando que é uma tiragem temporal, então o momento que vocês assistirem essa mensagem, ela vai se adaptar ao seu momento e certamente em alguma mensagem, né? Ou em algum momento que vocês estejam passando, em alguma mensagem aqui vai se encaixar com vocês, tá bom? Antes de iniciar as nossas tiragens, meus amores, eu gostaria de fazer um convite pra vocês, me segue nas minhas redes sociais, se inscreve no canal, acione o sininho pra não perder nenhuma live ou vídeo que é postado ou iniciado, considere já deixar o seu like pra auxiliar no impulsionamento do vídeo e no crescimento do canal também, né? É aquela troca, eu te dou o auxílio e você me dá a sua inscrição pra que meu canal, ele comece aí a ganhar corpo e o pessoal conseguir também visualizar as mensagens que eu passo pra eles e compartilhe com os amigos também, tá? Estão gostando dos vídeos? Tem alguma ideia de tema aí que vocês querem na mesa? Deixa pra mim aqui nos comentários que vai ser um prazer gravar o vídeo que vocês querem com o tema de vocês, tá bom? Então, meus amores, sem mais delongas, vamos fazer aqui as escolhas, tá? Iniciando com a tartaruguinha ou os gatinhos. Meus amores, faça sua escolha com calma, com paciência. Vou trazer mais perto pra vocês verem os dois, tá? Com mais calma, com paciência, sem vocês estarem aí apressados, é o aumento de vocês. Então, estejam num lugar tranquilo, tá? Que vocês possam aí ouvir a mensagem de vocês. Lembrando que é uma tiragem do coletivo, tá? Então, adapte as informações à sua realidade, tá bom, meus amores? Se houver necessidade, meus amores, pause o vídeo e aí vocês façam as escolhas que vocês querem. Para que o vídeo não fique muito longo, eu vou iniciar com a tartaruguinha. Então, vou deixá-la aqui do ladinho. E vamos lá, puxar a energia do final de semana. Eu vou deixar aqui na mesa, mas eu vou levando a carta pra vocês, tá bom? Vamos lá. Opo, tchau, minha santa saracai. Opo, tchau, meu cigano, minha cigana. O povo da boa fé, meu povo de luz. Vamos lá. Energia para o final de semana. Carta do estresse. Eu vou levantando pra vocês, tá bom, meus amores? Vamos lá. Três cartinhas que eu vou puxar pro lado emocional, amoroso. Eu vou aceitar, eu não costumo aceitar cartas pulantes, mas eu vou aceitar, tá? Eita! Vamos lá. Saiu a carta da cobra, o sol. Minha última no peito, eu vou puxar ela daqui. A dama. E agora, o geral. Né? Como é que vocês devem se comportar? Os alertas. A foice. Vamos lá. Vamos lá. A torre. E os pássaros. Ok. Então, vamos lá, né, meus amores? Primeiramente, né, a energia que veio pra vocês, veio o estresse, né? A carta do estresse do Otaro do Ojo. Falando pra vocês nesse final de semana aí, meus amores. Não se preocuparem muito com o que vocês querem fazer, né? Aquele momento aí, de repente, de vocês quererem fazer tudo. Abraçar o mundo, sabe? Tem dois aniversários, tem aquilo, tem aquilo outro e vocês quererem abraçar o mundo. E no final, ainda se prejudicar, tá? Então, desde o final de semana aí, para, pensa. Coloque aí as questões que vocês têm mais relevância, né, no final de semana. Nada de querer abraçar o mundo, né? Lembrando que, tipo, olha o tamanho do braço, não dá, né? Tipo, é assim, ó, fechadinho. Não é aberto. Você tem que abraçar. E é o que cabe aqui. E é o que cabe aqui. E é o que vocês conseguem contornar, o que vocês conseguem estar em 100%, né? Não adianta você estar em mil lugares e não conseguir aí fazer as coisas que vocês querem fazer. Então, é o momento aí de vocês prestarem bastante atenção. Tomarem cuidado aí com o excesso de coisas que vocês querem fazer. Porque o final de semana, ele tem que ser um momento onde vocês conseguem descansar, onde vocês conseguem fazer as coisas de vocês. E não que vocês vão se estressar. Porque esse estresse aí vai se passar com certeza para a semana, tá? Então, fiquem espertos aí, tá bom, meus amores? Então, nesse final de semana, cuidado aí com querer abraçar o mundo, com querer fazer tudo ao mesmo tempo. E não falar não, sabe? É o momento de aprender a falar não, de vocês saberem que... Ou não, também é uma palavra que é muito bem utilizada, muitas das vezes. Então, tá? Trabalha isso aí nesse final de semana. Para as questões amorosas, primeiramente, eu vou falar aqui para quem tem um relacionamento, tá? Final de semana é para vocês tomarem cuidado com a fofoca, tá? E vem muito aqui vocês, muito aí, provavelmente mais emotivos, né? Com um sentimento de mais emoção para vocês. Porém, né? Muito vinculados aí ao quê? Ao que as pessoas vão falar dando muita importância para o que os outros vão falar, dando muita importância para picuinhas. Então, é aquele final de semana para vocês pensarem o quê, meus amores? Todo mundo tem boca, todo mundo fala, então, cuidado com o que vocês vão falar com as pessoas também para que vocês também não se prejudiquem, né? E não deem ouvidos a todo mundo, tá? É o momento de vocês não darem ouvidos. O sol no meio de trás ano é um final de semana também com mais tranquilidade, né? Vocês curtiram bastante, com bastante vitalidade nessa relação, né? Digo que também vai ser um final de semana bem ardente, né? Essa agnice de cobra aqui, mostrando aí as relações, né? O fogo ardendo entre vocês dois aqui, né? Esse fogo que pega. Então, vai ser um final de semana bem quente também para vocês, tá? No mais, meus amores, é um final de semana para vocês também tomarem cuidado com a maneira com que vocês falam, para vocês aí não arrumarem brigas, tá? Para quem está solteiro, eu vejo encontros, encontros, meus amores, eu vejo vocês aí conhecendo uma pessoa, tendo algo, uma parte muito mais casual, tá? Vocês se sentindo mais vivos, mais gostosos, com pessoas aí que podem elevar a sua autoestima, tá? Então, vocês vão se sentir muito atraentes nesse final de semana e certamente vai rolar aí alguma coisinha com alguém, tá bom? Então, meus amores, fiquem espertos, tá? Para vocês aí que vão sair nesse final de semana. Vejo aí coisas muito positivas acontecendo, tá? E cuidado para você que tem um relacionamento, tá? Para vocês não moiam aí e perder essa quentura, tá? Para o geral, meus amores, eu vejo aí que é o momento de vocês fazerem algumas mudanças nos conceitos de vocês, tá? Dos pensamentos, tá? A foice vem cortando aqui a carta central que veio com a carta da torre, tá? Falando para vocês cortarem alguns pensamentos, alguns sentimentos, o momento de fazer transformações na vida de vocês. É aquela coisa, às vezes a gente fica tão vinculada a pensamentos, o nosso próprio mundo, né? Que a gente esquece de pegar e fazer as mudanças necessárias, né? A carta dos pássaros, ela vem trazendo completamente uma mudança. De repente, vocês aí que têm um relacionamento, precisa fazer o quê? Mudar a maneira com que vocês pensam, de vocês ficarem só prestando muita atenção no que as pessoas falam, nos palpites que as pessoas falam para vocês aí mediante as relações de vocês e vocês não prestaram atenção. No final, o que acontece? Vocês não vivem a vida de vocês, né? Vocês estão fechados em conceito das outras pessoas. Estão no momento de vocês viverem mais a vida de vocês, de vocês prestarem mais atenção no que vocês querem, tá? E a carta do pássaro, ela vem trazendo, né? Tipo, essa falta da comunicação, essa irritação, muitas vezes, quando as pessoas começam a querer pegar e falar que você precisa mudar e vocês não quererem aceitar, tá? Então, é o momento de vocês trabalharem as mudanças necessárias na vida de vocês, meus amores. Muitas vezes, a gente precisa aprender que, quando a gente, de certa maneira, a gente abre mão, né, de algumas coisas, a gente precisa também abaixar a guarda, tá? Vamos aí de aconselhamento para o final de semana de vocês. Vamos lá, um aconselhamento. E veio com a carta da raposa. Preste atenção, tá? No final de semana aí, para vocês prestarem bastante atenção. Esse é o conselho. Mantenham-se em alerta, sabe? Vigilantes, sabendo das coisas que estão acontecendo. É aquela coisa, às vezes, a gente está tão, né, prestando atenção na vida, tipo, nos palpites das outras pessoas, que a gente acaba esquecendo que a gente também tem um palpite nosso, que a gente também tem uma vida, que a gente também precisa prestar atenção às coisas que estão na nossa volta. Então, prestem atenção, cuidando com as pessoas que estão à sua volta, cuidando com as suas atitudes, tá? É aquele momento de vocês serem mais ágeis do que a pessoa. Às vezes, a pessoa está falando mal de você, para que vai tirar algum proveito da situação que você pode estar vivendo? Ah, eu estou ruim com o fone de tal. Ah, é? Mas o fone de tal também falou tal coisa de você. E aí, o que acontece, de certa maneira, vocês não dão a atenção necessária para isso, tá? Então, é o momento do quê? De prestar atenção, ficar esperto com as coisas que acontecem na vida de vocês. A vida é de vocês, meus amores. Então, coloquem elas nas mãos, tá bom? Então, final de semana abençoado para vocês que escolheram a tartaruguinha. Então, vamos agora mudar para os gatinhos. Vamos lá, gatitos. Primeiramente, vamos puxar. Deixa eu puxar isso para cá. Puxar a energia do final de semana de vocês. Opa, tchau. Opa, tchau. Minha Santa Saracali. Opa. Opa, tchau cigano. Cigana. Vamos lá. Opa, pulou. Caraca do sucesso. Vamos lá. Vamos ver o que eu vou passar a tempo para falar para vocês. No amor. Final de semana no amor. Vamos lá. Final de semana no amor. Vamos lá. A estrela. Os peixes. E a chave. E geral. Geral. Final de semana no geral. A cruz. Os lírios. E o jardim. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Primeiro, né? Iniciando aqui com a carta do sucesso. Que ele me fala, né? Daquele final de semana de vocês interpretarem as coisas, meus amores. Sempre para o lado positivo, tá? As coisas não deram certo como vocês planejaram. Festeja. Tá tudo dando certo. Tá tudo muito bem. Tá tudo não sei o que. Do nada tem aquele tombo. Agradece. Tudo na nossa vida, meus amores, é um sucesso que nós passamos. Tá? E eu vou explicar por você. Ah, mas a derrota. Não é na derrota que tem o sucesso, meus amores. É na perseverança que está o sucesso. O ato de vocês estarem por cima e do nada por baixo. E mesmo assim, estarem com a cabeça erguida e lutando. Entende? O sucesso não é apenas vocês estarem recebendo dinheiro, vocês ganhando tudo, vocês estarem... Não. De jeito nenhum. Isso não é o sucesso. Isso é uma parte do... Mas a gente também tem que saber que a gente passa por momentos bons e ruins. Altos e baixos. E quando a gente tem essa consciência... Quando nós temos essa consciência... As coisas elas tendem a serem mais leves. E a gente tende, muitas das vezes, trabalhar isso com mais carinho por nós mesmos. Porque a gente entende que um dia a gente perde, mas no outro a gente ganha... Não dá pra se ganhar todo santo dia. Imaginou se a gente sempre tivesse... Papai do céu, eu quero mil reais. Aí aparece mil reais. Papai do céu, eu quero não sei o que. E a gente, tipo... Sempre ganhando. Sempre, 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 sempre. Na hora que vem alguma derrota, como é que vai ser? Não sai da cama. Não sabe andar. Então, saibamos que o sucesso não é apenas estar no topo. Mas é também estar por baixo. E ter a consciência de que a gente pode subir novamente. Tá bom, meus amores? Vamos lá pra parte do amor. Que eu vejo aqui vocês com saudade de alguém. Vocês aí que tem um relacionamento, tá? Eu tô vendo aí. Relacionamento que, pelo jeito aqui, tá afastado, tá? Eu vejo aqui, meus amores, que vocês estão com saudade de alguém. Sabe? A saudade tá pegando. Tem sentimento. E vocês querem tomar uma atitude. Porém, e a coragem? E a vontade de pegar e virar aquela chavinha e ir atrás de que vocês gostam? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É aquela coisa. Muitas das vezes a gente fica preso pelo ego. Pela arrogância. De a gente pegar e mandar a primeira mensagem depois de uma discussão. Mas a gente fica remoendo, querendo. Gente, saibamos. Vamos fazer um... Vamos conversar o seguinte, que é assim. Sempre tem alguém que precisa dar o braço torcer. Sempre. Então, eu falo assim. Ah, porque ele brigou comigo, então é ele que vem a falar comigo. Gente. A gente não tem o amanhã, não. A gente tem o hoje. Então, não fica guardando o sentimento ruim. Sabe? Veja os sentimentos bons. Vai falar com a pessoa. Ou você que brigou e não quer dar o braço a torcer. Vai falar com essa pessoa. Tá morrendo de saudade. Quer ir contra a pessoa. Vocês têm um baita do sentimento. Vai falar com essa pessoa. Vai. Vai. Vai ficar segurando isso até quando o final de semana tá aí. Só o usão maravilhoso. Vai passear. Vai curtir. Vai tomar um sorvete no parque. Sabe? Vai tomar uma cervejinha. Vai tomar uma refrigerante. Vai tomar um suco. Vão namorar. Vão aproveitar. Ficar de picuinha com carraia feia. De pobeira. Ó a carta do sucesso aqui. Lembra? Brigou comigo. Brigou, brigou. Casal briga. Infelizmente. São duas pessoas que pensam de maneira diferente. Vai acontecer. E ainda bem que acontece. Porque quando a gente briga, a gente sabe como é que essa pessoa tá. A gente conhece a pessoa. Tá bom? Pra vocês aí que estão solteiros, meus amores. Eu vejo que vocês também precisam fazer algumas movimentações, né? Vocês querem aí uma pessoa na vida de vocês. Eu vejo aí que tem a possibilidade do encontro, mas vocês também precisam se permitir, né? Precisa virar a chavinha e tomar a ação pra sair, pra buscar coisas novas. Pra se permitir as coisas acontecerem na sua vida, né? Não vale a pena só ficar relembrando do passado, das relações que eu tive no passado, não. Tem que começar a ver aí o presente de vocês, o futuro. Esquece as relações do passado, gente. Relacionamento do passado, se for pra voltar, ele volta sem com certeza se ele foi bom ou ruim. O problema é que assim, eu nunca oriento a voltar com o cara, né? Porque se o cara voltou, ele veio com algumas quilometragens de defeito. Sempre falo isso. Mas, se ele é o cara da tua vida, ele tá no seu destino, ele pode vir melhorado. Pra mim, nunca aconteceu, infelizmente. Mas, cada um sabe a sorte de todo mundo. Então, meus amores, em vez de ficar esperando, de repente, a pessoa voltar, que a gente não sabe quando volta e se volta. Gente, se deem a oportunidade. Sabe, se aprofundam nas relações que vocês têm, de repente, com algum contatinho aí, não sei o quê. Bora, vai pra luta. Sabe, vai ser feliz. Se permite. Se permitam ser felizes, meus amores. Não vale a pena ficar triste. Não vale a pena. Tá? Vamos lá. Final de semana, no geral, meus amores. Final de semana aí. De ser vocês muito vinculados à parte espiritual, tá? Eu vejo aí que vocês estão muito com a fé, estão muito coerentes. As coisas tendem a ser mais tranquilas. E o final de semana, eu vejo vocês fazendo um passeio. Vocês saindo mais... Vocês curtindo. Vocês aproveitando. Com muita paz no coração. É aquele final de semana também de vocês aí, de repente, fazerem as pazes com as pessoas. Fazerem as pazes com alguém. Aceitar que as pessoas, elas erram. Que as pessoas têm os defeitos. Gente, eu não tô falando da parte amorosa, tá? Que é no geral. Pode ser essa parte amorosa. Mas pode ser alguma briga com amigo, irmão, pai, mãe, tá? Mas eu vejo essa energia aqui de reconciliação muito grande, tá? Pra vocês neste final de semana também, tá? Outra coisa que eu vejo é que vocês, neste final de semana, precisam aí, de certa maneira, tá? Dar uma atenção pra vida de vocês. Pra vida social de vocês. Às vezes, vocês podem estar muito quietinhos, sem se comunicar com os amigos. Então, vale a pena, neste final de semana aí, ver as amizades verdadeiras, sabe? Fazer aí uma varredura. Dar uma atenção mesmo pra ver as pessoas que estão na sua vida. Que, de repente, merece aí mais uma chance. Ou não, né? Ou já fala assim, não, não quero mais essa pessoa na minha vida. Eu a perdoo. Mas ela lá e eu aqui. E vamos seguir nossos caminhos, né? E sempre pensando, né, meus amores? Quando vem a carta do jardim, eu falo, o que vocês andam fazendo, né? Pra deixar o seu jardim cada vez melhor, mais encantador. Porque as borboletas venham voar pra você. Sem vocês terem que ficar colocando, sabe, açucarazinho, não sei o que, não sei o que pra vir, né? A gente também tem que fazer a nossa movimentação. A gente tem que pensar no positivo. Ter paciência com a gente mesmo. Se cuidar, se amar. Sabe? Quando a gente fala do jardim, a gente não tá falando pros outros. Mas é pra você, sabe? Toda energia positiva que a gente fica dentro da gente é um chamariz pras coisas acontecerem. Uma pessoa triste, melancólica, tende, querendo ou não, a ter uma questão mais negativa e por volta e não é bom. Então é ok, meus amores. O momento de vocês começarem a prestar atenção nas ações que vocês vêm fazendo na vida de vocês. Tá bom? Vamos pro conselho pro final de semana, meus amores. Conselho. Pra vocês, meus amores. Olha só que maravilha. Carta do buquê, né? E aqui mostra, meus amores, pra vocês. O Martinho dando sinal de vida. Pra vocês se cuidarem, pra vocês se amarem, tá? Pra vocês se permitirem, tá? Que as pessoas cheguem perto de vocês. Que as pessoas façam, como é que eu posso dizer? Contato com você, né? A carta das flores, ela fala, né? De doçura, de beleza, de encantamento, de paixão, né? Mas a gente também precisa se pegar e fazer o quê? Se permitir a tudo isso. Não adianta eu me fechar em copas e não querer que ninguém se aproxime de mim. Nem as amizades, nem as pessoas. E eu ficar fechadinha no meu mundo. Então é o final de semana pra vocês se cuidarem. Se olharem. Se mimarem bastante. Saberem o quanto belas e bonitos vocês são. Então vale a pena trabalhar bastante nesse jardim de vocês, tá? Pra quê? Pra que as suas flores, elas floresçam e vocês fiquem sempre radiantes. Tá bom? Meus amores, se vocês gostarem da tiragem, deixa seu like, tá? Não esquece de se inscrever no canal e acionar o sininho. Um final de semana maravilhoso pra vocês. A gente se vê no domingo com os signos. E, op, tchau! Lembrando que daqui a pouquinho, tem lá... Até que a pouquinho não. Lembrando que domingo tem live de reiki e mensagens pra vocês. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau!